Agora se não fosse cantar, se não fosse cantar Tô com saudade da nossa amizade Pedendo contigo, de aldeia Agora se não fosse cantar, se não fosse cantar Você diz que não faz amor, não faz ninguém Essa é a coragem, a salva da igreja Se a área tem que chorar, não me deixe apagar Essa é a coragem, a salva da igreja Não tive que guardar Todos os sonhos crescem, esse forá Não vai, não vai, não vai Como você foi, meu Deus